Neymar sofre dura derrota após a acusação de estupro. Tem prejuízo milionário e importante evento cancelado. O jogador da seleção brasileira Neymar continua enfrentando graves dificuldades em sua vida pessoal após a repercussão internacional da denúncia de estupro impetrada contra ele pela modelo Nagila Trindade Mendes, que acionou a Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, de São Paulo no dia 31 de maio. Alegando ter sido supostamente violentada sexualmente pelo atacante do PSG. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia quase um mês depois da acusação formal de Nagila Trindade. As implicações da denúncia sobre Neymar já o impactou desde sua perda de valor de mercado. Lhe acarretando um prejuízo milionário. Até o cancelamento de um evento beneficente que leva o nome do jogador. De acordo com informações do de primeira, do portal UOL, a expectativa era de que o evento ocorre no dia 10 de julho. Fato anunciado publicamente pelo pai do jogador. Depois, o staff de Neymar disse que a realização da Copa América teria dominado as atenções impedindo a realização do leilão. Fato é que Neymar acabou sendo cortado da seleção após se machucar, e não está disputando a Copa América. Portanto, o de primeira aponta que a acusação de Nagila Trindade atrapalhou sim a organização do leilão beneficente, que não tem nova data para acontecer. No ano passado, quando ocorreu a edição do evento após a Copa do Mundo, o leilão chegou a arrecadar 3,5 milhões de reais que foram convertidos para o Instituto Projeto Neymar J.R. Na ocasião, Bruna Marquezine, então namorada do atacante, marcou presença no evento. A acusação de estupro feita por Nagila Trindade contra o jogador da seleção brasileira, Neymar J.R., ainda está sob investigação na Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Paralelo a essa denúncia, o atacante do PSG enfrenta um outro inquérito, esse referente à divulgação ilegal de fotos íntimas da modelo. Goiás News Notícias, deixa a todos, vocês bem informados, para quem está por fora dos ocorridos. Pouco tempo depois do vazamento da denúncia feita por Nagila Trindade, Neymar divulgou um vídeo em sua conta no Instagram se defendendo das acusações e alegando inocência. Pouco tempo depois, o atleta exibiu conversas privadas mantidas com a baiana durante o período em que os dois interagiram nas redes sociais. No entanto, o atacante acabou mostrando no destino a Gila, o que é considerado o crime previsto por lei, uma vez que o vazamento se deu sem o consentimento da vítima. Esse caso também está sob investigação e não há prazo de quando será concluído. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.